Olá, pessoal! Na primeira aula, a gente aprendeu a fazer uma apresentação pessoal. E toda vez que a gente interage com uma pessoa, a gente costuma cumprimentar e se despedir. E é isso que a gente vai aprender hoje. Greetings and farewells. Comecemos, então, pelos bons dias, boas tardes e boas noites. Good morning, good afternoon, good evening and good night. Esses dois últimos, eles têm uma particularidade. A gente fala good evening quando estamos cumprimentando e good night quando estamos nos despedindo. Então, se você chega, vamos supor, às sete da noite no lugar, você vai dizer good evening. Se você sai às dez da noite, good night. Para dizer oi, todo mundo já deve conhecer, né? Hello ou hi. E, geralmente, logo depois de fazer isso, a gente pergunta como as pessoas estão. Então, how are you? Ou how are you doing? Hello, how are you doing today? I'm ok. Ou hi, how are you? I'm great. And you? E é preciso distinguir as formalidades das informalidades. Você não vai chegar no teu chefe e falar Hey, Mr. Fernandes, what's up? Ou chegar no teu professor de química e falar Hey, yo, Mr. White. Não, né? Então, a gente tem que saber os cumprimentos certos para as pessoas certas. Então, hello, Mr. Fernandes. Good morning, Mr. White. Good afternoon, Mrs. Rodriguez. Eu gosto desses nomes. Lembre-se que em inglês a gente usa os pronomes de tratamento senhor, senhora com muito mais frequência do que em português. Aqui a gente não chama, por exemplo, um professor de senhor ou senhora. A gente chega a chamar de tio ou tia, mas não chama de senhor ou senhora. Então, ó, Mr. e Mrs. E tem também Miss, que é senhorita. Agora que já vimos alguns greetings, vamos aos farewells. Goodbye, Mr. Fernandes. Ou bye, Mr. Fernandes. Bye, everyone. Have a nice day. See you soon. Ou see you later. Ou see you tomorrow. Ou see you next week. Ou see you next month. Ou see you next year. Aí haja tempo, hein? E haja saudade. See ya. Esse é informal. Take care. I have to go now. Catch you later. Isso também é informal. A mãe fala pro filho. Good night, son. O filho responde. Good night, mom. Se a pessoa tá viajando. Safe travels. Tem uma brincadeira de criança pra se despedir que eu acho muito engraçadinha. Que uma criança fala. See you later, alligator. Aí outra responde. After a while, crocodile. E lembre-se que na primeira vez que você fala com uma pessoa, Quando você vai se despedir, é bom dizer um It was a pleasure to meet you. Ou it was nice to meet you. Ok? Bem, agora você pode acrescentar Greetings and farewells A sua apresentação pessoal. Hello, I am José. Paraná, paraná. Goodbye. See you later. It was nice to meet you. Por aí vai. And that's all for today, folks. Have a nice day. And see you later, alligator.